Beleza, vamos trazer Eduardo Cardel com as informações do Alvinegro. De acordo com a programação estabelecida pela Comissão Técnica do ASA, o treino desta sexta-feira estava previamente marcado para acontecer na cidade vizinha, aqui de Itacoarana, no estádio Ferreirão. Mas devido às fortes chuvas que vêm caindo nas últimas horas aqui na região Agreste, mais uma vez, o ASA teve que mudar sua programação e realizar o treinamento no CT do Bálsamo. O técnico Rodrigo Fonseca já começou a fazer o esboço da equipe para estrear no sábado, dia 27, 4 da tarde, no estádio Lorival Batista Arena Batistão. O técnico Rodrigo Fonseca vai poder contar com praticamente todos os jogadores, com exceção da dúvida que ainda é o Júnior Viçosa. Se entra entre os relacionados ou se ainda fica intensificando a parte física, também com a parte de fisioterapia. Quem está animado para essa estreia no Campeonato Brasileiro da Série D, pelo terceiro ano consecutivo, vestindo a camisa Alvinegra, é o meio atacante Anderson Feijão. E ele classificou como extremamente positiva essas semanas que antecedem a estreia do ASA no Campeonato Brasileiro. Vimos fazendo um trabalho muito forte, até parece que vamos ter jogo no final de semana, mas não. É um trabalho muito forte, o professor Rodrigo sempre cobra isso muito da gente, treinar do jeito que vai jogar. Então vem sendo trabalhos maravilhosos e tenho certeza, cara, de três anos que eu estou aqui, é a primeira vez que eu vejo um grupo trabalhar tão forte como vem trabalhando agora, nesse foco do acesso para a Série C. Mais uma Série D, mas se Deus quiser vai ser a última. Sobre o Feijão, eu vou batalhar muito, vou trabalhar muito para que eu não tenha lesão, vou me cuidar muito. Sempre me cuido muito, mas infelizmente tive uma lesão no Alagoano que atrapalhou bastante, vinha numa crescente muito boa. Depois tem que recuperar fisicamente. O principal que é ritmo de jogo, que é muito difícil você pegar entrando em jogo e não saindo jogando, mas tenho certeza que vou ajudar muito, independente de como for titular ou reserva. Estou trabalhando muito forte, tenho uma sequência muito boa de trabalho, de treino, que eu não tinha. Assim como o próprio Júnior, a gente vem tendo um trabalho especial muito bom e tenho certeza que vamos ajudar muito ainda assim o Asa. E eu creio muito nesse acesso esse ano, pelo que a gente vem fazendo, pelo que a gente vem trabalhando. Bom, eu sou um cara que eu nunca fico triste, eu sempre me motivo mais. Eu fico feliz com os jogadores que vêm. Chegou o Léo, o Cereja, que todo mundo pedia muito, vinha muito. E é um cara que eu estou me dando muito bem, está me ajudando muito. A gente está entrosando ali bastante nos trabalhos. E isso serve de motivação para o jogador. Eu, para mim, sempre levo com motivação. Eu nunca vou torcer contra, eu nunca vou ficar de carinha brabo. Eu sempre vou trabalhar muito. Então, chegou jogadores muito qualificados. Jogadores que vão ajudar o clube, sim, a buscar esse acesso. E, para mim, é maravilhoso, porque eu vou trabalhar muito mais. Como tu falou, todo mundo quer ser titular, todo mundo quer jogar, mas só jogam 11. Então, eu vou trabalhar muito para estar esses 11. Se não tiver, vou estar ali entre os 17, 18, para ajudar sempre quando tiver que entrar. O Cereja é um 10 de ofício. E você é mais um meia atacante. Mas você fez esse papel de 10 também, quando necessário. Particularmente, essa disputa entre você e ele, por uma vaga, né? Pessoal, um joga. É, exatamente. Sempre vai jogar só um. Ou, às vezes, pode jogar os dois, né? Dependendo da situação do jogo. Mas, como tu falou, ele é um cara mais, daqui a pouco, mais articulador. Eu sou um cara mais finalizador. Até porque, quando eu cheguei aqui, eu tive que jogar de centroavante. E foi uma coisa que me ajudou muito no clube. Mas, assim, que bom que ele chegou aqui para o Asa. O que importa é que nós estamos acrescentando, estamos agregando. E que é sempre bom para o Asa isso aí. Não vai dificultar em nada. Nós criamos um clima muito bom entre nós. Não tem essa disputa, tem. Mas uma disputa com muita tranquilidade. Ninguém querendo passar por cima de ninguém. Então, vai ser bom só para o Asa. Bom que ele chegou. É um cara com uma característica diferente. E vai ser bom para nós. É, vamos buscar sim a vitória, né? Tem que buscar a vitória. Sabemos que vai ser um jogo difícil. Já jogamos lá, por três anos consecutivos, pegamos eles na mesma chave. Mas a gente sabe que tivesse uma camisa onde a gente tem que começar já com o pé direito. Começar não perdendo. Começar com a vitória. Essa ideia é maravilhosa, mesmo que seja fora de casa. É sempre bom. Eu sempre gosto de começar em casa. Porque, diante do torcedor mais, não vai acontecer. Tenho certeza que o nosso torcedor vai nos ajudar lá. E vamos sim buscar a vitória. Sabemos, como eu falo, vou repetir sempre. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. A série D não é fácil. São muitos times para quatro vagas. Mas vamos buscar sim. Nada é impossível. E estamos vestindo uma camisa onde a gente tem que buscar a vitória dentro e fora de casa. Jamais vou fugir de qualquer tipo de resposta. Eu acho que prejudica muito tu trocar e ficar tomando treinador. Porque são sempre estilos de trabalho diferentes. Tem um treinador que gosta de jogar retrancado, contra-ataque. Outro gosta de dar posse da bola. E não, agora nós temos um treinador que chegou no meio do campeonato. Tem um estilo de jogo. Já nos adaptamos plenamente, 100% no trabalho dele. E vai ser de extrema importância que ele fique com nós até o final do campeonato. Sabe que com o campeonato andando e nós vamos fazer um bom campeonato. Sabe que a gente tem propostas para ele, para o jogador. E seria muito importante que o Asa conseguisse manter ele até o final. Que é o sucesso. Vai vir com ele e com o grupo, ficando até o final. Para ter esse acesso, seria muito importante sim ter um treinador até o final. Esse padrão de jogo que o Rodrigo adota quando chegou, desde quando estreou contra o CSA na vitória por 10 a 0. Foi o padrão que vocês mais se adequaram no time? Vocês que estão mais tempo aqui? Eu acho que foi sim, foi sim. Foi plenamente, foi o mais fácil de se adaptar. Ele é um cara que cobra muito da gente em treinamentos e jogos. Então ficou muito mais fácil. Ele não diferencia jogador de jogador, o Feijão ou do outro. Não, todos para ele são iguais. Então ficou mais fácil sim de trabalhar com ele, pelo fato dessa cobrança. É um cara que dá muita moral em dia de jogo. Vai para frente, vai para cima. Então todo o grupo abraçou essa ideia e está muito fácil de trabalhar com ele sim. Pedir a confiança deles, que eles possam mais uma vez confiar na gente. Eu sempre sou um cara que fala isso, né? Que confie na gente, que eles possam abraçar esse grupo. É um grupo muito trabalhador, é um grupo que está querendo muito. E batemos na trave no primeiro ano, no segundo ano também ficamos no mata. E eu aposto que nesse terceiro ano vamos buscar o acesso sim da competição mais difícil que tem. Mas ao torcedor Alvinegro, confie na gente que a gente vai lutar, batalhar e sangrar muito por esse acesso esse ano. Feijão disse ainda que está trabalhando para ganhar a titularidade. É evidente que depende muito do técnico Rodrigo Fonseca. E sobretudo, do desempenho dele durante os treinamentos. São informações do Asa aqui dentro do nosso futebol show. Eu volto... Tony, eu ouvindo, a gente acompanhando os jogadores, dando entrevistas e a gente já ouviu a maioria dos jogadores do elenco do Asa. Algo me chama a atenção, é sobre o ambiente. Todos os jogadores falam que o ambiente do Asa está tranquilo, que o técnico faz um ambiente tranquilo. E outro ponto que o Feijão citou é o padrão de jogo. Era aquilo que a gente discutia, debatia semana passada. Eu falava, há algum tempo o Asa não termina um campeonato alagoano ou não inicia, aliás, não fica no campeonato alagoano como padrão de jogo. Um perfil, um modelo adotado pelo seu técnico, que foi assimilado pelos jogadores. E foi nítido no campeonato alagoano, a partir daquela remontade da ascensão do Asa até a final, que os jogadores assimilaram o que o Rodrigo Fonseca passa de ideia. E aí vem também a outra parte, que escutando o Feijão e tentando assimilar o que ele estava falando, é que algo me chama muita atenção. E aí eu vou para a cabeça do atleta, entendendo a cabeça do atleta. Quando o Feijão diz que o Rodrigo Fonseca não diferencia, que ele dá atenção a todo mundo e fala que todo mundo é importante no grupo, ele ganha o grupo dessa forma. Ele ganha individualmente o grupo dos jogadores e ganha o elenco, porque o jogador que não está jogando, muitas das vezes, ele precisa muito mais de atenção do que quem está jogando. Porque é aquele cara que ele vai se perguntar se está jogando mal demais, se o técnico não gosta dele, se algo está acontecendo para ele não jogar. Então, o cara que está de fora, ele tem que ter uma atenção diferente do cara que está jogando, justamente para que quando ele entre, ele possa desempenhar o melhor papel que ele possa fazer dentro de campo. Então, ouvindo os jogadores do Asa, ouvindo o Feijão, como a gente já ouviu outros jogadores também, que são importantes no elenco alvinegro, são aspectos que trazem de forma muito positiva e com muito otimismo o que pode caminhar para esse brasileirão da Série D. Um modelo de jogo, um padrão, ideias e conceitos de um técnico que foi assimilado pelo seu elenco. Agora é trabalhar, ajustar para que tudo isso seja, obviamente, traduzido em desempenho dentro de campo. Mas me chama muito a atenção essa parte, essas falas e esses depoimentos dos jogadores que citam o ambiente. Quando você está em um ambiente que está todo mundo fechadinho, todo mundo querendo algo, como a equipe do Asa, parece e demonstra querer, as coisas dentro de campo, elas começam a caminhar de uma forma melhor e parece que é isso que o Asa vai construindo para esse brasileirão da Série D. Se vai conseguir o acesso, a gente não sabe, mas os caminhos e alguns aspectos que estão sendo criados para que esse objetivo seja alcançado. Aí vai ser da resposta dos atletas dentro de campo. Mas me chama muita atenção que os jogadores falam principalmente do Rodrigo Fonseca, que ele conseguiu colocar todo mundo no mesmo caminho. Porque você gerir um grupo de 27, 30 jogadores é complicado. Deixar todo mundo com a mesma mentalidade para conseguir algo dentro de uma competição é complicado. E parece que o Rodrigo vem conseguindo fazer isso dentro do Asa. É diferente do que a gente soube do ano passado, que tinham 3, 4 grupos dentro do elenco. O que a gente observa esse ano é que o grupo está fechado. O que a gente ouve de jogadores, o que a gente ouve de pessoas que estão lá dentro no dia a dia do time do Asa é que o grupo está... Formação de bastidores que nós conseguimos também. É que o grupo está realmente fechado com um pensamento positivo, que é o pensamento de chegar a uma Série C de Campeonato Brasileiro. E você dizia, viu André, e eu concordo contigo, quando você fala o seguinte, há muito o Asa não termina um campeonato alagoano e mantém uma base, uma formação, um sistema de jogo para iniciar um campeonato brasileiro. Você vê que os jogadores que o Asa dispensou, dispensou 11 jogadores quando terminou o campeonato alagoano, a maioria não estava atuando como titular. Não era titular. Esses que ficaram aí são jogadores titulares que começam o campeonato brasileiro já com um formato, já com a fórmula de jogar, com a base de jogar. E acredito que dentro dessa base, dessa formação que o Rodrigo Fonseca utilizou no campeonato alagoano, excepcionalmente nos jogos da semi e da final do campeonato alagoano, acredito que não muda muito o padrão para começar o campeonato brasileiro da Série D. Pode mudar uma ou duas peças ali, acho que três peças no máximo se mudar dentro desse elenco, não é? Mas a formação, creio que não muda.